Eu queria saber se você consegue quantificar quantas pessoas foram atendidas até o momento. Nós montamos a nossa estrutura às 9 da manhã, então das 9 até agora nós já atendemos 22 pessoas. No início, algumas com o mal-estar típico do sol, do tempo seco, e agora alguns pacientes provenientes da manifestação, mas está tudo sob controle. Quais são os principais efeitos que o gás, as bombas de gás podem causar na pessoa? No primeiro momento, a alergia é respiratória, então tem uma descompensão respiratória, mas que a gente está fazendo a medicação e resolve rápido, a paciente estabiliza rápido. E vocês já vieram para cá preparados para esse tipo de situação? Imaginavam que isso poderia acontecer? O SAMU tem um treinamento específico para desastres, então a gente está preparado para todo tipo de situação com múltiplas vítimas. Intoxicações, traumas, todo tipo de situação, onde você tenha vítimas, nós estamos treinados e aptos para poder fazer o atendimento. Então nós viemos com todo o material, com todo o material que não vai, se Deus quiser, não vai ser usado, mas está tudo aí. A população está bem resguardada e nenhuma ambulância saiu da rua. Eu tenho hoje funcionando, nesse exato momento, outras 38 ambulâncias tomando conta da cidade toda. Então essa estrutura toda é uma estrutura extra que a gente montou. Tá certo.